Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações. Por todos e por cada pecado, venho, ó Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, então, Senhor, a Tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante todo este dia. Amém. Fia-te. Vinde, ó Espírito Santo, Vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, Vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, Vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, trecho 2. Jesus mostra a Luísa diversas penas assustadoras causadas pelos pecados do mundo. Estando em meu estado habitual, fez-se ver meu sempre amável Jesus todo amargurado, aflito e me disse, Minha filha, minha justiça se tornou muito pesada e são tantas as ofensas que me fazem os homens que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de manter, de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E, além disso, são tantas as penalizações que verterei sobre o mundo que serão uma espécie de juízo. Então, aqui a Luísa fala que, estando ela no estado habitual, o estado habitual da Luísa era quando o seu espírito abandonava seu corpo para seguir Jesus. Então, estando ela nesse estado, fez-se ver o sempre amável Jesus. Jesus se mostrou para ela amargurado e muito aflito. E, dizia que ele, a sua justiça, estava muito pesada, estava para derramar, despejar sobre os homens muitos castigos. E, muitos iam morrer de improviso, e outros iam morrer através de doenças, de enfermidades. E isso, essas penalidades, esses castigos, iam acontecer numa espécie de... iam acontecer, ele ia verter sobre o mundo e ia ser uma espécie de juízo, né? Uma espécie de... de juízo particular. Que é quando a pessoa morre, né? E vai prestar contas, vai se encontrar diante de Deus. Esse é o juízo particular. E... quem pode, a Luísa diz, né? Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver? E o modo como eu fiquei aterrorizada e espantada, é tanta a dor que se sente, né? Tanta a dor que sente minha alma que é melhor emodecer. Então, a Luísa ficou, ela conta que ela ficou diante de tantos castigos, né? Que ela viu que Jesus ia... Jesus mostrou pra ela os tantos castigos que ia derramar sobre a humanidade, sobre os homens, que ela ficou aterrorizada, muito espantada e com tanta dor que a reação dela foi ficar muda. Ela emudeceu. Então, continuo dizendo é... Por que a obediência o quer? Então, me parecia ver as ruas cheias de restos mortais humanos e o sangue que inundava a terra, cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças, nem pareciam como... me pareciam como tantos animais saídos do inferno. Não respeitavam nem as igrejas, nem os sacerdotes. e então a Luísa está falando aqui, que ela via as ruas cheias de restos mortais humanos e sangue, muito sangue que inundava a terra e pareciam pareciam como tantos animais que saíam do inferno que não respeitavam nem igrejas, nem sacerdotes, nem crianças. e e aí ela continua, né, parecia que o Senhor mandava uma penalidade do céu, qualquer que seja, não sei dizer, só me parecia que todos receberemos um golpe mortal e e quem ficará vítima da morte e quem se recuperará ela disse que parecia que essas penalidades, esses castigos vinham do céu e qualquer que fosse, né, ela não sabia ao certo o que seria e ela não sabia dizer, né, não sabia explicar. Só me parecia que todos, né, parecia a ela que todos iam padecer, todos iam sofrer esse golpe mortal e quem ia morrer ou quem ia se recuperar, né, ela não sabia, ele não sabe dizer também. E apareceu e pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem vir em cima em cima das colheitas. Ó, meu Deus, que aflição ver essas coisas e estar obrigada a manifestá-las. Ela ela via, né, muitas plantas secas e muitas outras coisas, outros males que queriam, né, descer sobre as colheitas. E ela se lamentava, né, ó, meu Deus, quanta aflição, ela sentia uma aflição imensa que causava dor. E ela, o pior de tudo, né, é que além de ver tudo isso, todos esses castigos sobre a humanidade, ela teria ainda que escrever, né, ela ficava triste de ter que escrever tudo isso, mas a obediência, né, obrigava a ela escrever tudo isso. Aí ela dizia, ah, senhor, acalma-te, eu espero que teu sangue e tuas chagas sejam o nosso remédio, ou então os jogue sobre essa pecadora, pois os mereço, de outra maneira, leva-me e então estarás livre para fazer o que quiseres, mas enquanto viva, farei o possível para me opor. Então, ela dizia, né, senhor, ela pedia, ela implorava, senhor, acalma-te, acalma-te, é, jogue sobre essa pecadora, porque eu mereço, ela pedia a Jesus para se acalmar e jogar sobre ela, né, todos aqueles castigos, porque, afinal, né, a Luísa, ela, ela era uma alma vítima, ela queria sofrer, por, para reparar tudo isso, né, todos esses castigos, então, ela pedia a Jesus, jogue sobre essa pecadora, porque eu os mereço, e, mas se não for possível, né, que eu repare, que eu possa sofrer esses castigos no lugar do, da humanidade, dos homens, né, é, então, me leve, né, ela, que Jesus levasse ela, e, e aí, o Senhor pode fazer como queres, né, como quiseres, mas enquanto eu estiver aqui na terra, né, é, eu farei o possível, eu farei de tudo, para que, é, para me opor a essa situação, ela não, ela não ia aceitar essa situação, né, ela sempre iria se opor enquanto ela estivesse aqui na terra, né, amém, Fiat, Jesus, eu confio em vós.